MÚSICA Chegando aí galera com o episódio 22 aqui do modo jogador com goleiro Vamos continuar aqui a Copa das Confederações O próximo jogo é a semifinal é contra o México Vamos ver até a tabela aqui, só pra vocês ficarem ligados Aqui é o México vs Brasil E ali já tem a Alemanha que passou pelo Uruguai Então a Alemanha já tá na final Se a gente ganhar aqui do México, a gente vai pra final contra a Alemanha Que a gente empatou lá na fase de grupos, né? 0x0 Então vamos voltar aqui e bora pro jogo E aí, começando a transmissão aí galera México vs Brasil, estádio Azteca Os caras tão jogando em casa ainda, hein? Toda vantagem pra eles Vamos concentrar aqui e tentar ganhar, hein? Lembrando sempre narração ao vivo, né? Enquanto eu gravo aqui Depois eu edito só com os melhores momentos Aí fique de olho no Neymar Vamos posicionar esse estádio muito louco Estádio Azteca, hein? Vamos ver, ó, o Coutinho no time O time tá um pouco diferente e a seleção brasileira Ah, então galera, só deixando aí um aviso pra vocês Vocês já estão vendo aí que tá 2x0 pro Brasil, né? Contra o México E infelizmente deu um bug aí na gravação Ele gravou metade do jogo, né? Então não sei porquê que aconteceu isso Mas fazer o quê? Quando eu vi já tinha gravado E é isso, eu vou trazer os momentos aí que pegou, né? Que gravou e que eu tava narrando ali Desde o começo E trazer pra vocês, beleza? Desculpa aí por isso Mas é erro que acontece aí A gente não tem como controlar, né? Eu gravo pelo share do PS4 O abschute aí do Fabinho E... Acontece erros E depois quando eu vi já tinha salvo Já tinha, né? Salvado lá, né? O progresso do game Não tinha mais como voltar atrás, beleza? Então é isso aí Desculpem Fiquem com o final do jogo aí do México E depois a final Contra a Alemanha Já até dando um spoiler aqui pra vocês De que a gente já passou pelo México, né? Mas já pelo resultado Vocês também já iam Deduzir isso aí E ó o México Com o Herrera chegando Puxou aqui na ponta Vamos ver o que faz Cruzou Tira, Thiago Silva Monstro Essa bola é perigosa Se o cara vem ali de trás e pega Ia ser a cabeça da forte Vamos ver esse canteio aqui Isso é imperigoso Hernandes entrando aí No lugar do Jimenez Tira Danilo Boa lenda é nossa Tira, Jonas Aí Boa, garoto Isolou E ó o México Tentando Invertida Deu certo Ih, Aguilar passou Bateu pro meio Vai, goleiro Ah, goleirão Ficou preso, mano Chicharito Caramba Que gol besta, cara Ó lá O cara mandou O goleirinho Ficou preso ali, mano Tentei correr pra adiantar Uh, mano Quase ainda pegou Caramba, Ticharito Entrou pra fazer o gol, hein Fela da mãe Mas vamos lá Vamos concentrar aqui 2x1 Placada é nossa ainda Tem que segurar esse resultado Ou fazer mais um pra liquidar Ó o Hulk Cruzou na área Vamos ver quem pega Tira a defesa do México Voltou aqui pro Brasil ainda Sobra pro Hulk aqui na ponta Voltou atrás aqui com o Danilo Trocou no meio Guardado tirou ali Filho da mãe Ó o México vindo de novo aí Giovanni dos Santos Puxou pro meio Mandou Tira o Alexandre Thiago Silva ali Abriu Ó o Hulk Disparou Mandou na frente Quem que vai pegar? Jonatas Puxa, tá isolado Vai pra dentro, garoto Ó o Jonatas Foi levando Quase passou ali, hein O Herrera tomou na última chance Que ele teve Mas o Brasil ainda retomou a bola Neymar Tocou no meio Jonatas Bateu no gol em cima do Shoa Chutinho de menina Ó o México tentando Caramba, moleque Que chute foi esse do Herrera, mano? Caraca Eu pulei aqui No susto, mano Olha a mão trocada ainda Caraca, mano O maluco chutou de qualquer jeito Quase mandou na gaveta, mano Uma vez Canteio sempre perigoso Essa bola aqui é nossa Vamos segurar Segurar Porque o time tá na retranca Lá na frente tem, ó Nossa, mas manda no Hulk O maluco devolve a bola, mano É mais fácil ter chutado pra fora Essa bola aí Finalzinho de jogo Pressão do México Mandou na ponta aqui Carlos V Hum Que delícia de nome, hein Vamos, Brasil Coutinho Isso, segura, garoto Toca Isso, tranquilidade Olha o Hulk puxando na ponta Parece alguém ali pra receber Minha gente Vem, moleque Vem Boa Olha o Jonatas aqui, né Jonatas, segura aí Vem alguém pra área Por favor Isso, garoto Limpou bem a jogada Olha o Hulk Infiltrado Isso, ó Tipo o Denilson Show, ó Vai segurar a parada Segurou Manda na área, vai Neymar pegou Vai, garoto Vai pra cima Pedala Tipo o Denilson Vai segurar aqui, né Isso aí, segura Não sai com a bola, não Aí Neymar segurando aí Escanteio pra nós ainda Vamos lá Olha o cruzamento Hum Nem tô subindo escanteio Porque, mano Nem habilitei lá Porque, cara Não vou arriscar Subir no escanteio, mano No FIFA 15 Não dava certo E acaba O segundo tempo Tá lá 2x1 Brasil Em cima do México Disputado O jogo Sofrido, hein Puta que parica 4 minutinhos Também Lenda Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Na série que me acompanha de verdade Tá sempre aí deixando o like, comentando Trocando ideia comigo Me adiciona lá na PSN, joga comigo Tamo junto, é nóis Alnaldo aí comemorando Correndo aí, muito louco Abraçando aí o Oscar Infelizmente não conseguiu fazer o gol lá, né? Deu zica, mas tá aí Ganhamos 1x0, delícia, cara Minha luvinha da Nike ali, ó, que delícia Combinando com o uniforme, hein? As foguinhas é difícil Maroto Ó o Jonas aí também Que jogou muito bem, né, galera? Aí, agora sim, ó, que delícia Os caras aí, confraternizando É isso, galera Vamos voltar lá pro menu Olha aí, resultado final Brasil 1x0, em cima da Alemanha Coisa linda Mas é isso aí, galera, já estamos aqui na central Próximo jogo ali parece como amistoso Com o River Plate, né? Eu já pedi transferência aqui do Sevilha Vamos ver se eles conseguem Se aparece alguma proposta pra mim Mas é isso aí, deixa seu like no vídeo Compartilha Comente embaixo E quero saber a opinião de vocês Segue lá no Twitter Arroba Alexandre Mu Facebook do canal Facebook.com Barra Alexandre Mu Gamer É isso aí, eu vou ficando por aqui Falou Fui!